Não, eu não tenho foto não. Tô filmando, tô tirando foto não. Não fui filmar não. Por quê? Porque eu não quero filmar não. Você não gosta de aparecer na filmagem não, é? Não. Você tem quantos anos? Dois. Dois? Muito bem. Não, tem assim. Quanto? Cinco? Tem cinco não, você é grande nada. Tem rosa. Eu já aqueci. Foi? Eu já aqueci, foi. Eu sou grande, tenho acho não. Cinco anos? Aham. Pois tá bom então, dê um tchauzinho pra gente. Tchau. Por que tchau? Porque a gente vai assistir depois, quando você estiver maior, a gente vai assistir você. Quando você tinha dois anos. Aí diga assim, ôi, eu só tenho dois anos. Não. Não? Tá bom então, dê um beijo, tchau. Dê um beijo aí. Um beijo pra me desligar a filmagem. Dê um beijo, dando tchau. Tchau.